Boa tarde, estamos de volta com o Plano Notícias. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, o Sejus, decidiu suspender a decisão sobre o racionamento de água em unidades prisionais de Minas Gerais. Como mostramos aqui no Plano Notícias, a medida foi colocada em prática no dia 1º de dezembro com o objetivo de contenção de despesas segundo o Executivo Estadual. O racionamento previa o uso de água nas unidades em apenas seis horas por dia. Com a decisão, o presídio de Poços de Caldas também seria afetado. A Secretaria afirmou que agora serão avaliadas as particularidades de cada uma das 197 unidades prisionais administradas pelo Estado. E vamos agora às vagas do Cine de Poços. Armador de ferragens, arrumadeira de hotel, auxiliar de escritório, balconista de açougue, chapista de lanchonete, copeiro de hotel, pedagogo, pintor de automóveis, repositor em supermercado e vigia. O Cine fica na rua 15 de novembro 386 no centro e o telefone é 3697-3650. O Plano Notícias termina aqui, mas a gente volta ainda no começo da noite com mais informações. Cine de Poços de Caldas. E a gente volta ainda no início da noite com mais fredições. E a gente volta ainda no início da noite com mais frediões. Só mais frediões! Legenda Adriana Zanotto